Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que vendo Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo ou claro vem do dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter tomado Um gosto de frango eza Pra correr entre os canteiros Que escondei minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta o moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter tomado Um gosto de frango eza Pra correr entre os canteiros E escondei minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta o moço Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de tomo É um bom sozinho É um carco de vida É a vida, é o sol É a noite, é a porta É um laço, é o anzol São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração